A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe Eu sou o verde Eu sou o verde Eu sou o flamengo Eu sou o flamengo Quem que é o coxa então? Eu sou o coxa Quem que é o flamengo O bebê O bebê é o flamengo Chutão então Chutão Quase deu em mim Pra lá a bola Eu vou assistir Eu sou o Flávio Eu sou o Flávio Eu sou o Flávio